Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar então, como eu havia prometido, sobre os três meios de persuasão que fazem parte da retórica. Se você não assistiu o nosso vídeo da semana passada falando sobre a retórica, esse é um bom momento para você parar este vídeo, buscar o vídeo aí no nosso canal, assisti-lo e aí você vem para isso, porque vai fazer mais sentido para você. É quase um mini curso aqui gratuito sobre retórica. Vamos falar sobre esses três meios, esses três pontos aqui que são importantíssimos. Primeiro eu quero falar sobre etos. Etos significa a credibilidade do orador. Você já deve ter percebido que geralmente quando trazem alguém para falar na empresa, quando alguém vai falar na televisão, o que as pessoas fazem? Fulano de tal, é diretor não sei do que, presidente não sei da onde, formado na universidade e tal. Tudo isso é dando créditos para as pessoas, colocando essa pessoa como uma autoridade. Então se alguém fala assim, vamos receber aqui agora, fulano de tal, ele é doutor, pelo MIT, opa, MIT, então agora a gente tem a credibilidade da universidade. Às vezes a pessoa é presidente da empresa tal, fala, nossa, a empresa tal tem um grande nome, a empresa tal é uma empresa de porte. Essa pessoa que vai falar é importante. Isso tudo está dando o quê? Está dando credibilidade, está dando crédito ao orador. Essa é a parte etos, você precisa ser uma autoridade, você precisa ter prestígio sobre aquilo que você vai falar. Na medida que as pessoas reconhecem a sua autoridade, na medida que as pessoas vêm e dão prestígio para aquilo que você fala, naturalmente etos está garantido. O segundo elemento então é patos, e patos está ligado à sensação de patia, de empatia. É sentir dentro do outro. A palavra é empatia. Patos está ligado às sensações, às emoções que as pessoas sentem enquanto alguém fala. Um orador que sabe utilizar patos muito bem, ele sabe mexer com as emoções das pessoas. Imagina que eu estivesse falando para uma plateia de jovens que estão agora iniciando a sua carreira como vendedores de seguros de vida. Naturalmente pessoas jovens querem fazer rapidamente dinheiro, querem ter sua casa, seu carro, seus sonhos. Se eu dissesse o seguinte, pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora os três meios de persuasão que podem fazer uma incrível diferença em você ter o seu carro, a sua casa dos sonhos, a vida que você sempre sonhou, liberdade financeira. Esses três elementos que eu vou dizer aqui podem dar a você a vida que você sempre quis ter. Na medida que as pessoas vão imaginando, dirigindo o carro que elas querem dirigir, tendo a casa que elas querem ter, tendo o estilo de vida que elas querem ter, dinheiro para tudo isso. Quando você está falando para aquele público, daquilo que aquele público quer, daquilo que aquele público valoriza, naturalmente mexe com as emoções. Eu devo ter visto isso. No mundo político isso é muito comum. Quando o político fala o que o povo quer ouvir, o povo aplaude. Quando o músico canta a música que o público quer ouvir, o povo aplaude, grita e tal. Por quê? Porque mexeu com as emoções das pessoas. Isso é patos. Algumas pessoas têm a capacidade de fazer isso conscientemente. Elas sabem o que estão fazendo. Elas sabem a hora certa de fazer isso. O último elemento é o elemento logos. Logos está ligado à lógica, que é a fala ter um começo, um meio e um fim. Você se propôs a falar de um tema, você deixa claro qual é o tema que você vai falar. Depois você fala sobre esse tema e você faz um fechamento com esse tema. Na hora que você cria uma estruturação do conteúdo que você vai falar e fala isso de uma forma que os outros conseguem compreender, isso é logos. E logos também muitas vezes ajuda quando você inclui dados estatísticos. Imagina vocês que eu estivesse falando sobre um curso que a Nortus ministra, por exemplo, a formação em gestão contemporânea, e eu desse a seguinte informação. 80% das pessoas que fazem a formação em gestão contemporânea, que não são proprietárias da empresa, mas que trabalham em alguma organização, são promovidas durante o próximo um ano após elas terem concluído a formação em gestão contemporânea. Logo, se você fizer a formação em gestão contemporânea, aumenta significativamente as chances de você ser promovido um ano após ter terminado a formação. Na hora que eu dou uma estatística, uma evidência do que está acontecendo com tantas pessoas, 80% naturalmente há uma conclusão. Poxa, se eu fizer eu tenho 80% de chance de ser promovido também. A lógica ajuda quando você traz fatos, dados, números, estatísticas, quando você coloca a organização na informação de uma forma que fique fácil a compreensão das pessoas. Agora aqui tem uma dica muito importante. Por melhor que seja a lógica de uma pessoa, por mais que uma pessoa saiba mexer com as emoções das outras pessoas, se ela não tiver ética, se ela não tiver ethos, se ela não tiver credibilidade, isso tudo perde o poder. Se tem algo que é muito importante, é nós sempre temos credibilidade sobre aquilo que estamos falando. Isso é tão antigo, mas sempre vale a pena lembrar. Se o malandro soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto por pura malandragem. Porque na medida que você realmente consegue construir integridade, você já tem ethos garantido para você. Se você tem preparo sobre o que você está falando, se você é uma pessoa coerente, você vive o que você fala. E se você é uma pessoa que tem atitudes de moral e ética da sociedade que você vive, então nessa sociedade é natural que ethos já esteja resolvido. O próximo passo aí é aprender mais sobre como falar de uma forma que mobilize os interesses das pessoas que estão ouvindo e falar de uma forma lógica que as pessoas compreendam. Mas Aristóteles foi mais longe. Como vimos no vídeo 1 dessa série, Aristóteles organizou e sistematizou também quais eram os pontos que as pessoas deveriam aprender a fazer e que habilidades elas deveriam desenvolver para ter uma ótima retórica, uma ótima capacidade de influenciar pessoas. Espero aqui em 2020 para a gente ter vários assuntos novos sobre esse conteúdo de influência, que são os cinco elementos que Aristóteles desenhou tanto tempo atrás, mas que estão tão contemporâneos nos dias de hoje. Até lá! Tchau, tchau!